Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereadores aprovam requerimento solicitando aos senadores e deputados apoio aos indígenas de José Boatê. CCJ encaminha para análise jurídica, projeto de lei que institui meia entrada às mulheres em eventos de Blumenau. Câmara cria comissão especial para acompanhar serviço de telefonia móvel em Blumenau. Hoje é quarta-feira, 19 de julho de 2017, o TVL Notícias está começando. A Escola do Legislativo da Câmara participa do projeto nacional Esqueçam Livro e Espalhe Conhecimento. A ideia é arrecadar livros e depois espalhar os materiais em locais públicos como praças, pontos de ônibus e escolas. Em cada livro vão ter convites para o encontro sobre leitura no mês que vem. O vereador Almir Vieira sugeriu o projeto à Escola aqui do Legislativo. Os livros podem ser doados na Câmara até amanhã. Veja agora os destaques das comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião desta terça-feira à tarde, analisou 16 projetos de lei. Uma emenda, dois vetos, um parcial e outro total. Cinco projetos de lei foram encaminhados para análise jurídica da Casa. Destaque para a proposta de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que institui meia entrada para mulheres nos eventos em Blumenau. Nós temos uma situação diferenciada de algumas cidades de Santa Catarina e uma juíza agora em Brasília determinou que não seja mais deliberado diferencial de ingresso na classe feminina. E por esse motivo eu apresentei o projeto de lei, sabendo também, Minosso, que hoje nós temos uma situação diferenciada a nível Blumenau, Santa Catarina e, por que não dizer, a nível nacional. As mulheres normalmente têm uma remuneração bem menor do que os homens. Por esse motivo, eu acredito que também deve haver essa questão de uma diminuição ou 50% do valor dos ingressos em qualquer que seja um evento no município de Blumenau. Visando, assim, uma participação maior nas casas de eventos, nos grandes eventos da cidade, viabilizando também mais recursos, porque vai ter mais participação e vamos ter uma oportunidade também de ter a participação masculina, porque há o interesse de viabilizar o poder econômico através dos grandes eventos e, sem dúvida, esse é o meu interesse de beneficiar o segmento feminino com o projeto de lei de meia entrada. Os vereadores votaram contrário em seis proposições. Cinco projetos e dois vetos receberam um parecer favorável. O veto parcial, pela proposta, trata dos autos de infração em razão da necessidade de limpeza da vegetação nos terrenos baldios. Todos aqueles que são proprietários de terrenos baldios e no seu lado direito e lado esquerdo, têm lá construções e muitas vezes, por especulação financeira, esse Blumenauense comprou esse terreno e tem lá disposição, mas não limpa o seu terreno. E é por isso que nós entendemos que ele precisa ser notificado e precisa também ter as suas obrigações para com a cidade. E apenas o 816 entendeu o executivo que tivesse a ser vetado. Então, eu fico muito feliz. É a nossa cidade que precisa ter cada um agora com a sua calçada, também manter o seu terreno pelo qual ele está aí à disposição, tanto um futuro, quem sabe uma futura casa vai ser construída em cima, mas, por enquanto, ele está lá apenas à disposição e não existe uma devida limpeza no seu terreno. Então, esse proprietário deverá, então, providenciar essa limpeza para que também não corra problemas, tanto de insetos e problemas também para com os vizinhos ao lado direito, tanto como também no lado esquerdo. A CCJ deu parecer favorável também ao projeto de lei de autoria do executivo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia de Vila Itopava. O projeto de lei, então, autoriza o acréscimo, na verdade, adicionais no orçamento previsto da Secretaria Municipal de Saúde para repasse de recursos para o Hospital da Vila Itopava. Então, sem dúvida nenhuma, projeto bastante importante aqui, já foi aprovado, a gente espera que venha logo a plenário, porque o Hospital da Vila contribui muito com a saúde aqui no município de Blumenau, particularmente, atende toda a região norte, não só as Itopavas, Itopavas Central. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram sete matérias. Cinco projetos receberam parecer favorável. Outras duas propostas receberam parecer contrário e continuam tramitando nas demais comissões. Um dos projetos proíbe a construção de edificação pública de pequeno, médio ou grande porte em área de fácil alagamento, abaixo da cota de 10 metros. Nós votamos contra o projeto, até porque a gente sabe que existem várias escolas, vários CIs, muitas obras municipais, públicas municipais, que estão hoje construídas em cota de enchente menor do que 12 metros. Então, não podemos também abandonar esses prédios e pegar todas as ruas acima de 12 metros, é porque não daria, né? Porque tem bairro, muitos bairros por aí, que nem a Primeira de Janeiro e Transversais, que a gente sabe muito bem, então as construções da Prefeitura dizem que são só em morro. Então, não cabe isso. O que já está feito, eu acho que tem que continuar. Não podemos abandonar as obras públicas, simplesmente, e não dar mais a infraestrutura necessária e a restauração necessária quando for necessário. Então, por isso que eu votei contra. Outra matéria trata da ocupação de imóvel, com aplicação de exigência mínima de vagas de estacionamento em área interna. Eu votei ao contrário pelo seguinte, os comércios têm que ser responsáveis pelo estacionamento. Como é que eles querem vender, atender seus clientes sem estacionamento? Não tem como usar, né? Então é muito fácil. Eu vou abrir um comércio aqui no centro da cidade, uma obra onde ele já tem mais de 10 anos, e vou pedir para os meus clientes usar o estacionamento do outro, do outro, do outra empresa que fez sua obra legalizada. Então, eu não concordo com isso. Cada comércio da cidade tem que ter seu estacionamento para poder ter seus clientes. E assista a seguir. Vereadores aprovam requerimentos solicitando aos senadores e deputados apoio aos indígenas de José Boatê. Câmara cria comissão especial para acompanhar serviço de telefonia móvel em Blumenau. O TVL Notícias volta já. A Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Comissão especial da Câmara convoca a operadora de telefonia móvel para prestar esclarecimento sobre serviço aqui na cidade. A primeira reunião da comissão especial definiu que o presidente será o vereador Alexandre Caminha e a relatoria ficou a cargo do vereador Gilson de Souza. A comissão especial para acompanhar a prestação de serviço das empresas de telefonia móvel em Blumenau atende proposição do próprio vereador Caminha. Já é uma luta constante em mim a qualidade de sinal desde a época que trabalhava no PROCON. Então não poderia fazer diferente aqui na Casa Legislativa de modo de propor essa comissão temporária. Que um dos objetivos principais será cobrar das operadoras de telefonia qualidade de sinal na área central, que é uma obrigação legal. E também cobrar das operadoras de telefonia o plano de expansão. Nós tivemos aí recentemente também audiência pública tanto aqui na Casa Legislativa quanto também no próprio Poder Executivo. E ambas foram favoráveis. Agora aguardamos só a reunião do Conselho de Planejamento, que será a próxima reunião dia 2 de agosto, onde também estaremos presentes. De modo que nós, como membros dessa comissão, fiscalizaremos tanto o município quanto as operadoras para que nós efetivamente tenhamos melhora na qualidade de sinal de telefonia móvel em Blumenau. Durante a reunião, os parlamentares levantaram diversas reclamações com relação à telefonia móvel na cidade. As deficiências serão levadas às empresas. O primeiro problema é a cobertura. Por exemplo, aqui na Câmara de Ligadores nós não temos cobertura de celular. E é a casa do povo onde todo mundo nos procura, precisa falar com a gente e através do telefone nós não temos condições. Dentro dessa dinâmica, desse problema, nós chamamos, vamos convocar todas as operadoras de telefone para uma reunião novamente e para começar a trabalhar essa situação de cobertura, não só aqui, obviamente, mas em toda a cidade de Blumenau. Os vereadores já marcaram a próxima reunião, inclusive com a presença de representantes das empresas de telefonia. O próximo passo será essa audiência, nós convocamos as operadoras para o mesmo dia 2, onde terá essa reunião do Conselho de Planejamento. Antes nós teremos aqui reunião com eles, para que eles nos passem o plano de expansão do município, para que eles tenham ciência dessa comissão e que eles nos tratem com mais respeito. Ou seja, as operadoras precisam tratar o consumidor com respeito e a casa legislativa também com respeito. Agora você confere os destaques da sessão ordinária. Na sessão ordinária da última terça-feira, foram aprovados cinco projetos de lei de autoria do Executivo e um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Bruno Cunha, que cria a comenda municipal do mérito Edson Claus Kiewaj de projetos acadêmicos. E na Tribuna Livre, uma representante da ABC Ciclovias, Associação Blumenauense Pro Ciclovias e da Bike Anjo de Blumenau, falou sobre uma campanha em respeito aos ciclistas e pedestres, a importância de utilizar o transporte alternativo. É uma campanha educativa que visa o respeito com relação a motoristas na rua, nessa relação bicicletas e motoristas e motorizados, porque a nossa maior dificuldade é a ameaça cotidiana que a gente sofre com relação ao carro nas ruas da cidade. Até porque a infraestrutura para andar de bicicleta na cidade é extremamente precária, então a gente quer, no mínimo, um respeito nos lugares onde a gente pode transitar. Na verdade, onde não tivesse Covid, a gente pode andar na rua, sendo respeitado, não sendo xingado, não sendo mandado ir para a calçada, porque o nosso lugar realmente é na rua. Nos pronunciamentos, o vereador Bruno Cunha mostrou fotos e enfatizou a importância da arte e da grafitagem, para deixar a cidade ainda mais bela. Lembrando que a grafitagem é regulamentada e vista como manifestação cultural desde 2011 no Brasil. A gente trouxe exemplos de grafitagem que estão acontecendo com fundos de recurso municipal e também de particulares que estão procurando esses artistas para colocarem, porque eles embelezam a cidade. E nós fizemos indicações aqui, no sentido do Poder Executivo, pensar em utilizar alguns espaços públicos que estão abandonados, alguns muros brancos, principalmente a questão do trânsito. As pessoas, às vezes, estão cansadas, estão estressadas diante de um trânsito. E se a gente fizer alguns muros com essas manifestações artísticas, talvez até temáticos, como Deia Ideia, com temas como inclusão social, ecologia, a gente vai conseguir, além de contemplar uma obra de arte, também refletir os nossos posicionamentos sobre assuntos interessantes. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso reconhecimento dessa questão artística da grafitagem, que é diferente da pichação, e também o nosso pedido para que o Poder Executivo possa ampliar a questão dos fundos e dos projetos existentes nesse aspecto no nosso município. O vereador Alexandre Matias falou da visita dos vereadores à barragem de José Boatê e sobre conhecer as reivindicações dos índios que vivem na região. Foi muito importante, assim como os outros vereadores que também estiveram lá presentes, a gente vê a realidade daquela aldeia indígena, das demandas que o governo estadual e federal há tantos anos, há mais de 25 anos, prometem e acabam não cumprindo. Então, foi muito bom para a gente ver também o outro lado da moeda, porque quando a gente chega no momento de cheias aqui em Blumenau, a gente sempre só conhece o nosso lado, que é querer que aquela barragem esteja em funcionamento e acaba até às vezes fazendo o mau julgamento dos índios por não deixarem a gente operá-las. Mas a gente realmente, nesse momento, foi lá para ver realmente o outro lado e engrossar assim o caldo das solicitações daquele povo para sensibilizar tanto o governo estadual como o governo federal. E para apoiar os indígenas de José Boatê, que hoje estão em Brasília, o vereador Ito fez um requerimento que foi aprovado pelos demais vereadores para que o governo federal receba e realize a demarcação da área indígena, garantindo o funcionamento da barragem e, como consequência, dando segurança ao Vale do Itajaí nas enchentes. Pois, de acordo com o vereador, durante a visita da última sexta-feira, o cacique falou que, se não houver acordo, ninguém mais mexe na barragem. Ele deixou bem claro para a gente, nessa reunião de sexta-feira, que se houvesse um parecer negativo, ninguém iria mais conseguir chegar nas barragens para fazer as manutenções. Eles iriam barrar, proibir a entrada de qualquer um técnico para tentar auxiliar nas barragens. Então, eu encaminhei esse requerimento subscrito para os 15 vereadores, que a gente possa já encaminhar, inclusive, até para os deputados, senadores da região, que amanhã possam estar junto na FUNAI, no governo federal, articulando junto aquele órgão que possa realmente trazer algo positivo para Blumenau e toda a região. Porque não vai só atingir Blumenau, vai atingir toda a região. Então, o envolvimento desses deputados visa conseguir que seja atendido os índios. São 25 anos, eu acho que essa demarcação está na hora de sair do papel, na hora de atender a reunião dos índios, para que eles possam realmente viver sossegado e também dando sossego a todo o Vale do Itajaí, que quando dá uma enxurada, a gente não fica preocupado com as enchentes. O trabalho da arquiteta Carolina Nunes na Europa continua. Ela atua num projeto do governo alemão sobre rios e cidades. E hoje, a Blumenauense fala direto da capital e maior cidade da Dinamarca. Copenhagen é hoje famosa pelo conceito de cidade para pessoas, em que se estuda o comportamento humano como princípio para construir cidades melhores. Mas nem sempre foi assim. A cidade era mais conhecida pelo porto e suas estruturas, e que ficaram abandonadas após o declínio da navegação tradicional. A partir da década de 70, iniciou-se um processo de recuperação da zona portuária, que se intensificou nos últimos anos. Os antigos piers se transformaram em áreas de passeio, lazer e permanência da população. Alguns armazéns reúnem hoje áreas de alimentação, lojas e galerias de arte, se tornando um dos lugares preferidos pelos jovens e turistas. Foram construídas diversas instalações ao longo da orla. Decks, piers, praias artificiais e escadas de acesso à água, que oferecem a possibilidade de entrar em contato com a água e ter experiências únicas. Um dos projetos mais inovadores de Copenhagen foi a construção de um conjunto de piscinas públicas gratuitas na área central da cidade. Atualmente, são quatro piscinas, que utilizam a própria água do mar e oferecem espaço para atividades esportivas ou apenas para pular dentro da água. Apesar da temperatura, a população aproveita enquanto dá tempo, já que o inverno é longo e rigoroso. Cayaques e pequenos barcos também estão por toda parte e são alugados por um preço bem razoável. Foram construídas ainda ciclovias e belas passarelas ao longo da orla. Não é novidade que a água atrai as pessoas. E Copenhagen sabe muito bem aproveitar esse potencial e valorizar seus pontos turísticos. Seja para o turismo, descanso, lazer, trabalho ou moradia, estar perto da água é prazeroso. Tanto que novas construções aproveitam a proximidade com a água e a diversos lançamentos imobiliários. Afinal, uma cidade com boa qualidade de vida também é uma cidade atrativa. O slogan Cidade para Pessoas é um reconhecimento pelo processo que a cidade passou de recuperar sua vitalidade e atratividade através do desenho urbano e da retomada dos espaços públicos. Tivemos um amanhecer gelado nesta quarta-feira. Blumenau registrou a menor temperatura do ano até agora com 4,2 graus de acordo com a estação meteorológica ali na região do Ramiro. Agora, no período da tarde, então, o sol continua predominando, mas aos poucos o frio começa a perder intensidade, máxima hoje em torno dos 18 graus. Entre o final da tarde e no período da noite, mais uma vez, a temperatura entra em acentuado declínio e a sensação de frio aumenta. Com a previsão do tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri